Estamos de volta! E conforme prometido, hoje eu vou terminar aquilo que comecei semana passada montando um bolo de caramelo masquecã sensacional! E pra quem ainda não viu a receita da massa amanteigada que eu passei semana passada eu vou colocar o link aqui, dá uma olhada lá, é facinho, vale muito a pena porque é muito saborosa, tá bom? Bom, como eu já falei, o recheio desse bolo é caramelo com o nosso pecã ou seja, hoje é caramelo, mais caramelo e mais caramelo a gente vai fazer dois caramelos diferentes e montar esse bolo vale lembrar que toda essa receita tá no meu site www.carlosleme.com.br eu também vou deixar o link aqui embaixo pra ficar mais fácil pra acessar Bora começar aqui? Então é o seguinte, primeiro a gente vai preparar um creme de caramelo então pra fazer isso, eu preciso primeiro fazer o caramelo e transformar ele num creme esse creme a gente precisa preparar um dia antes porque você vai pegar ele gelado e bater ok? Como que eu vou preparar esse creme? Primeira coisa, eu vou hidratar um pouco de gelatina depois eu vou já separar o creme de leite, a glucose e a baunilha e esquentar ele, tá? porque quando a gente lançar ele no caramelo ele tem que tá quente, senão vai pular aquilo pra fora e é muito perigoso E depois disso eu vou preparar um caramelo a seco, tá? Então eu vou pegar o meu açúcar, praticamente dividir em três colocar um terço na panela, esperar ele começar a derreter adicionar o outro terço derreteu, adiciona o outro terço caramelizou aí você desliga o fogo e adiciona aquela mistura de creme de leite que a gente já deixou quente antes e muito cuidado nessa hora, tá? porque quando ele tá quente e você despeja o creme de leite se você despejar de uma vez só ele vai pular pra fora e vai te queimar, tá? então, com cuidado despeja aos poucos e vai mexendo misturou todo o creme de leite agora eu vou adicionar um pouco de manteiga e voltar a ferver, tá? eu vou ferver até atingir 120 graus você vai perceber que vai virar uma pasta tá? então ele vai engrossar bem virou uma pasta, tá pronto aí com isso eu vou adicionar o restante de creme de leite da minha receita e botar pra ferver de novo pra conseguir dissolver todo esse caramelo no creme de leite dissolveu tudo quase pronto eu só vou adicionar aquela gelatina que eu já tinha hidratado misturou tá pronto põe num pote leva pra geladeira parte 2 vamos preparar aqui uma pralinê de noz pecã então sempre que você pegar alguma castanha que ainda não foi torrada você leva pro forno dá uma torrada nela assim ela vai ficar com aquele aroma perfeito pro seu doce feito isso vamos preparar aqui o outro caramelo tá? esse aqui é um pouquinho mais fácil provar um pouquinho de água fica mais fácil de controlar então a gente vai ferver esse açúcar com água até ele dar uma caramelizada caramelizou vamos adicionar umas pecã misturou tá pronto uma dica aqui é passar óleo na espátula tá? passa um pouco de óleo assim quando você estiver mexendo nessa pralinê ele não vai grudar pra alinê pronta vou deixar ela esfriando um pouquinho aqui já peguei a minha massa eu usei aqui um cortador muito útil pra cortar bolo tá? então se você não tem pode tentar na faca aí tenta fazer o mais plano possível pra você conseguir ter as camadas iguais porque estamos fazendo um naked cake então quanto mais precisão melhor tá? eu tô aqui na segunda marca do meu cortador que dá mais ou menos 2 cm de altura pra cada fatia de massa e agora o que eu vou fazer aqui eu vou bater o meu creme de caramelo ó ele tá gelado tá vendo? é um creme mesmo eu vou bater ele aqui na batedeira usando o globo até ele ficar numa consistência firme e perfeito pra rechear o bolo se você é que nem eu e gosta daquelas camadas certinhas pesa o recheio e divide em dois pra você ter certeza que vai ficar igual e agora que a minha pralinê já está fria o que eu vou fazer com ela é quebrar ela tá? eu não vou triturar porque eu não quero pedaços muito finos então o que eu vou fazer eu vou colocar ela aqui num saco e bater com o rolo até ela ficar do tamanho que eu quero agora a parte boa rechear esse bolo lembrando que o fundo da sua massa vai ser o topo ok? que é o que tem o melhor acabamento então começa sempre com um pouco do recheio pra prender essa massa centraliza e vambora mais uma camada tá aquela acertada nele certeza que tá bem nivelado topo aquele acerto final agora aquele detalhe com um pouco de açúcar gelado e antes que alguém pergunte já vou avisando o açúcar gelado não é o açúcar de confeiteiro que foi pra geladeira tá? o açúcar gelado é uma mistura de açúcar gordura amido pra ele não derreter com a umidade então esse açúcar aqui você pode polvilhar ele vai ficar parado e não vai desaparecer o de confeiteiro se você polvilhar mandou pra geladeira ou ficou na umidade ele vai derreter então só na borda aqui agora a gente coloca o resto do recheio por cima bem no centro só também pra fazer aquela decoração e finaliza com mais um pouquinho de nós pra dar aquele acabamento chamativo de que esse bolo tem noz pecan e caramelo e tá pronto o bolo eu não sei se vocês repararam mas esse aqui é bem menor do que aquele da receita que eu falei pra vocês que tinha 20 centímetros tá? então eu montei um pequeno aqui porque aquela massa de 20 já foi embora e aí eu tive que fazer um pequenininho só pra fazer o vídeo e vou aproveitar e degustar esse bolo mas fica sossegado que as quantidades que eu passei aqui é pra rechear aquela massa de 20 centímetros tá? duas camadas de 20 centímetros de diâmetro bora cortar esse bolo? olha o sabor da pecan é sensacional e com esse caramelo e essa massa amanteigada fica melhor ainda bom eu vou ficando por aqui vou comer esse pedaço que é só meu e até a próxima bom '' '' '' '' '' '' '' '' '' Legenda Adriana Zanotto